Hoje, no casamento da Sheila, nós estamos com a Percussão Live. Pra você que não conhece, vamos ver mais ou menos como é que funciona esse serviço. Rodrigo Dantas, DJ, Pinha na Percussão e o Fred Romona. Rodrigo Dantas. Rodrigo Dantas. Rodrigo Dantas. Eu sou forte o sul, e lá sou de mim Esta noite, tu sai do nome O nome que serviu, a gente me deu Amém. 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 Amém.